Música Oi, o Sensacional está começando agora. O que você acha de estudar fora do país, de viver o dia a dia de um outro povo? Pesquisas recentes mostram o crescente interesse dos brasileiros em intercâmbios culturais. E não só, mas os jovens que procuram as agências e os cursos para essas viagens. Pessoas com mais de 40 anos também têm viajado para estudar fora do país. Eu não sei quem é que diz que quem tem 40 anos não é jovem, mas enfim. Sobre o mercado de intercâmbio, vamos conversar com a Ana Beatriz Falhaber. A Ana é diretora da Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e Culturais. Temos a presença de uma australiana, Olivia Nassaris. Ela trabalha com turismo voluntário. Ela coordena a Associação Icoporã, que junta turismo com trabalho social. Nós vamos saber da Olivia o que fazem os estrangeiros que chegam ao Rio de Janeiro para conhecer a cidade e trabalhar em projetos sociais. E vamos conversar com a Luísa. Lembra dela, aquela que estava no Canadá, pois é ela mesma. Até porque ela estava no Canadá para fazer intercâmbio. E a gente quer saber dela como é que foi esse intercâmbio, se deu tudo certo. Porque a gente já sabe tudo sobre ela, né? Que ela foi para o Canadá, que o pai é jornalista, fez um comercial de um prédio em João Pessoa, que vendeu tudo. Também todo mundo está querendo morar no prédio da Luísa e vai por aí, né? Já fizeram Luísa 2 a missão? Não, já construíram hoje? Não, não. Ah, meu Deus. Se dá bem na vida, fazer sucessos que querem os personagens centrais do filme Billy Piggy. O diretor José Eduardo Belmonte e o ator Milton Gonçalves, que faz o padre no filme, estão aqui para contar um pouco dessa comédia, que tem um porco como conselheiro. Na área musical, a nossa atração é o Oswaldo Montenegro. O Oswaldo está aqui para lançar o CD de passagem, que tem um repertório conchachado, blues, baião e canção, uma mistura bem ao gosto do Oswaldo, que, claro, vai tocar para a gente. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês. E eu começo falando do filme, para depois a gente mergulhar no intercâmbio, não é? O Zé Eduardo Belmonte foi o diretor? Foi. O nosso diretor? Foi. Foi o nosso diretor. Tentei ser, né? Fiz o melhor que pude. E foi um bom dirigido? Não. O nosso Milton? É um dos melhores atores do país, né? O Milton tem uma admiração. Que isso, querido, né? Prefiro em dinheiro isso. Mas não é comigo. De prestígio, de prestígio, de elogios, estamos bem. Estamos bem. Não, foi ótimo, foi ótimo. Zé é um vencedor, é uma criatura gentilíssima, educadíssima. E, evidentemente, o que ele faz é uma coisa bonita e boa. Tem gente que não vai gostar, mas o que a gente vai fazer? Não podemos agradar a todos. O filme foi maravilhoso, foi uma comédia. Eu fiz lá um personagem para mim que foi muito bom, que é um falso padre, ou um padre falso, ou um falso padre. Ele é uma pessoa que foi frustrada na sua infância, na sua adolescência, que queria ser um religioso, né? E, de repente, ele comete um ato impensado. Isso eu não vou contar qual é, é só vendo o filme. É claro, né? E aí se transforma naquilo que ele é, o que tem muito no país afora, né? Você encontra milhares de pessoas que têm... Às vezes tem até o dom de curar alguma coisa que está na cabeça da gente. E esse é o meu padre. Que cuida, cura, fala, isso aí, e se mete em aventuras. E é engolido pelo personagem do Celto Melo, enrolado, enganado, covardemente. E aí vem o enredo do filme. E o personagem do Celto é Vanderlei? Ele é um corretor de seguros que namora a menina mais bonita do bairro, que é a Grazi. E, em certo momento, ele vê a oportunidade de fazer um negócio, mas precisa de um padre milagreiro para vender um milagre, um falso milagre. Mas, no final, acaba tudo... Eu não posso contar o final. Não conto. Não conto. Mas tem uma história bacana. E esse porco, o Conselheiro, como é isso? É tipo um amigo imaginário que ficou, né? Para a personagem da Grazi. Ela tem um brinquedo de criança, que ela vai carregando a vida toda, e, em certo momento, vira a consciência dela, né? Vira aquele anjo, aquele diabinho que fica falando para o personagem. É meio isso. A própria Grazi faz a voz, inclusive, do personagem. A Grazi é linda, né? É uma revelação. É uma revelação e mais do que isso. E é um encanto, né? Sensível. É um encanto de pessoa. É uma pessoa extremamente educada, delicada, como a Luísa, que eu já vi. Graças ao pai dela, que está em algum lugar aí. É o pai dela que está. Está por aí. Está por aí. Não falei para vocês que ela ia querer conhecer o pai da Luísa. Ele está por aí. A Grazi é uma pessoa extremamente delicada, mas eu queria falar do resto. A equipe foi maravilhosa e fantástica. O elenco todo, maravilhoso e fantástico. Se chamaram onde? Em Marechal Hermes. Basicamente em Marechal Hermes. Muitos lugares no Rio, mas basicamente em Marechal Hermes. Ficou muito coincidência na rua que minha mãe cresceu. Foi uma coincidência absurda. Coincidência mesmo? Onde meu pai tinha... Tinha coincidência demais, toda analista desconfia. Foi impressionante. Ele é carioca, ele finge que não é, mas ele é carioca. Eu sou paulista, fui criado em Brasília. É uma honra estar com o Oswaldo aqui, porque o Oswaldo foi o primeiro artista que, não que nasceu, mas que surgiu de Brasília, de certa forma. De Brasília, é verdade. É muito bacana estar com o Oswaldo aqui. Muito obrigado. Foi aluno da mãe dele. Dona Elvira. Aluno de português, Dona Elvira. É. Olha, que maravilha. Só vou fazer esse comentário de Tieti aqui, vou abrir um parênteses, porque... Mas fui criado em Brasília, mas é uma família toda carioca. E meu avô tinha uma casa que ele construiu, Marechal Hermes, e a gente filmou em frente a essa casa. Olha, que coisa. E me ligou quando o avô dele aparecia. Ô, meu neto. Não faça isso. Não faça isso. Mas, pelo visto, o clima foi ótimo, né? Excelente. Olha, no primeiro dia que a gente foi ensaiar ali nas Laranjeiras, como é que chama? Na Rio Filmes. Na Rio Filmes. E a gente, depois de muitos anos, você fica meio assim, né, cabreiro, vou chegar, não sabe quem é o diretor, o cara vem e fala com você, e fala que você quer e tal. Aí entramos numa sala. Aí eu olhei a sala, pra cá uma mesa, né, com café e tal, biscoitinho, e do outro lado de uma mesa de pingue-pongue. Eu disse, o que que eles querem com este pingue-pongue? Aí este cavaleiro aqui, do meu lado, pegou uma raquete e disse, vamos jogar pingue-pongue. E eu fiquei olhando pra cara dele, não é? E tacar, tacar, não ia fazer tacar, 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 não ia fazer, porque é tacar e a bola caindo. Tacar, a bola caindo, dos dois lados. E aí, depois, de imediato, eu entendi o porquê que ele fez isso. Vou revelar o segredo dele, que era pra criar uma intimidade maior com o elenco. Aí, depois disso, ele botava umas músicas lá e todo mundo tinha que dançar naquele salão do jeito que quisesse, com a coreografia que quisesse. E eu ficava olhando pra cara dele, mas eu, com essa idade, cansadinho. Bem de sujeito. Era uma forma dele integrar as pessoas. E eu acho que uma das coisas boas do filme é a integração de elenco, de produção, de direção e, mais do que tudo isso, o desejo de realizar um bom trabalho. É, mas eu acho que essa ideia do pingue-pongue foi ótima, porque você quebra inicialmente qualquer paradigma que possa ter, né? As pessoas ficam tão surpresas. Vou encontrar um pingue-pongue? Jamais não vai passar. E dançar em seguida. Dança aí, do jeito que você quiser. Não, e ele covardemente, e ele covardemente botou três bailarinas, que só faltava dançar na vida de conta, né? E elas todas, e a gente olhando. É que tinha um musical no filme também. Como é que eu vou fazer isso? Como é uma homenagem à chanchada, tem uma escena de musical também. Tipo o Grande Hotel, os carinhos também tinham umas paradas, a parte que parava o filme que tinha um musical, o filme também tem. Homenagem às chanchadas, né? As crianças do Grande Hotel, na verdade. Homenagem aos dois, na verdade. É, ele vai terminar de dizer que eu fiz o papel do Grande Hotel. Isso é covardia da parte dele, porque o hotel tinha muito talento. Mas você está podendo, né? Você sabe. Mas só para falar para não parecer que eu sou um louco também desvairado, é porque o pingue-pongue também tinha o ritmo do texto também, de comédia, né? Que é essa coisa de bater e voltar rápido. Então era um pouco treinar também, um pouco a forma de falar também, né? É fazer que o corpo entendesse o que a cabeça já tinha entendido, de certa forma. Eu estou certo ou não estou certo? Cara é legal, cara é maneiro. Senhora, por favor. Com certeza. Não é? Relaxou a equipe, gostou disso. A gente vai ver um pedacinho do filme? Então, vamos. Você se tornará a maior atriz que esse mundo já viu. Está preparado, senhor? Está preparado. Dias que se derramam. Pétalas. Volta para casa, meu filho. São Marinaldo. É Marivalda. É o nome de sabão em pó. O que eu faço agora, minha? Eu quero até cinco estrelas. Eu quero glamour. Se você não mudar de vida, eu vou embora, Wanderlei. Eu não sou rico, mas eu sou bonito. Você tem uma semana. Uma grande empresa segura deve estar segura de sua eficiência. Sabe que a vida é um cubo mágico, né? Tudo é questão de encaixe. Não, 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 não. Levanta, pelo amor de Deus. Eu quero é um milagre, cacete. É caro. Eu não tenho sido o padre que eu gostaria de ser. Mas também com essa crise financeira. E o que o cliente tem a nos oferecer, em dinheiro. Faltam três zeros. Santa divisas. O que é que eu tenho que fazer? Um milagre. Traz esse padre aqui agora. Se eu preciso for, eu esvazia a conta do Caribe. Não, não. Eu acho que não preciso. Agora a malandragem confia até milagre. A gente precisa fazer alguma coisa para o trampirou. Você dá um jeito nessa história, você faz isso virar, tá? Você quer voltar a ser zagueiro do São Cristóvão? É isso que você quer? Fica tratando aquela gata da mulher dele como se fosse a sogra. Deve ter virado o corpo, meu bem-feito. Meu Deus. Um desavisado poderia achar que eu tenho disfunção erétil. Mas é que é ruim para mim transar num lugar que eu não estou ambiental. Você não sabe com quem você está lidando. Eu sei com pessoas que têm dinheiro e parte desse dinheiro pode vir para o nosso bolso. Mas em troca de um milagrezinho, mas isso é um detalhe. A noite vai ser boa, eu estou sexual hoje, hein? Eu preciso de uma adrenalina linfática. Padre, a gente devia ter duas vidas. Uma para ensaiar e a outra para ensinar. Para agir. Agora está na hora de agir. Surpresa! É bonita. É minha. O que você tem a dizer desse novo longa-metragem, Marivalda? Não, estou muito feliz de estar aqui. E tem a Preta Gil. A Preta Gil. O Otávio Miller. É, o Elencaço. Elencaço. A Preta Gil está muito legal no filme. Também é outra revelação também. É? Está muito divertida ela. Muito bom. É, o Elenco muito bacana mesmo que a gente tem. E já está em cartaz? Está, está há duas semanas já. Está indo bem. Está indo bem. Estamos em 208 salas. Está bacana. Está bem. O que é o Juan de Janeiro? O Juan de Janeiro? É um figura, né? É um figuraço. Não é, Jair? É um figuraço. É um figuraço. Eu acompanho de aeroporto. Ah, é? É. A gente sempre se encontra e bate longos papos no aeroporto. Dissertamos o Brasil inteiro. Acabamos com o Brasil. A gente senta ali no centro do bom, resolve todos os problemas da humanidade e aí embarca. Não, e ele quase perde o voo sempre. Sai correndo. Cadê ele? Cadê o Jair? Cadê o Oswaldo? Já foi. Esse é o Oswaldo. Gosto de uma conversa. Eu gosto de uma conversa. Escutem, falam mal do aeroporto, fazem o quê? Eu fico... Não, não. A gente resolve todos os problemas da humanidade, começando pelo Brasil. Quando a gente sente que está perfeito, a gente só não resolveu o problema de Luiza, que estava no Canadá, mas tirando isso. A gente resolveu tudo. Mas te propusemos algumas coisas. Fizemos algumas conexões. Algumas coisas, é. Fizemos algumas coisas. A Luiza não deve mais aguentar ouvir isso, né? Não, estou me acostumando já. Está se acostumando? Já. Mas foi incrível isso, né? Eu pensei isso quando eu sentei aqui. Eu falei, não é possível que a gente vai fazer essa piada. Fizemos. Era um desespero. O momento era imperdível. É irresistível. É irresistível. Eu não sei como é que isso começou, nem por que isso começou. Acho que ninguém sabe também, né? Eu vi o do Lenine, que ele fez no show, né? O Lenine foi um dos que deu um gulho. Um gancho. É, mas caiu na boca do povo mesmo, né? Literalmente. É, literalmente. Ele caiu no agrado mesmo. Eu quero conhecer o pai de Luiza, vamos pedir ele para eu chamar ele para a mesa. Está aí, está aí. Vamos conversar sabendo o pai de Luiza, como é. Os tempos da internet. Extremamente simpático. É? Ah, que bom. É mesmo, extremamente simpático. Ótimo. Vamos fazer isso, né? Vamos. Vamos aprontar. Vamos aprontar. E o Sandro, especialmente hoje, pela liberação da presença do nosso queridíssimo Milton Gonçalves aqui. Muito obrigada. Eles são da TV Globo. O Milton é um ator exclusivo da Globo. E a gente agradece. E, claro, a gente quer que vocês continuem liberando. Evidentemente. Nesses tempos, né, de franqueza, na internet, eu, fora dele, vamos aproveitar e explicar tudo. Sem censura no intervalo, voltamos já, já. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, já temos até o Pai de Luísa. Está pensando que esse programa não é fácil, não. O Pai de Luísa é jornalista, é colunista social, faz televisão também na Paraíba, tem uma voz linda e aceitou sentar aqui com a gente. Vou na condição de Pai de Luísa, além de jornalista. Essa promoção que eu recebi da vida, né? Mas é um barato, não é? É bacana, bacana. Muito interessante. Um tempo novo, uma exposição que a gente não estava preparado, porque ir para o Brasil, enquanto estava na Paraíba, sobre os domínios de Gerardo, estava tudo tranquilo. Mas depois aí ganhou o mundo de repente. Mas a gente está enfrentando uma boa, tentando mostrar a boa família, os propósitos bons. É uma família estruturada também, unida, né? Sim, sim, muito unida, muito focada na educação, no bom e elevando a Paraíba. Esse é o grande foco da gente. Luísa, e foi bom fazer intercâmbio? Maravilhoso. É? Foi muito bom, adorei. E você ficou quanto tempo? Fiquei, assim, dizem seis meses, mas não são seis meses completos, são cinco. Fiquei cinco meses lá. Falaram de tudo que eu li sobre você, e olha que eu li coisa, né? Porque também não dava para não ler também. Dizia que você tinha voltado antes, mas então você voltou no tempo. Não, eu voltei apenas 15 dias antes, porque o meu programa acabava no final de janeiro, eu voltei dia 16. Então, não voltei muito tempo antes, não. E voltou para levar um susto, assim, né? Então, eu levei o susto lá e voltei por conta do susto. O que é família? Era uma família como? Uma família... Era o meu host father, que era judeu, uma host mother que era colombiana, e uma host sister e um cachorro. E todo mundo ficou assustado com a sua fama, menos o cachorro? Ou o cachorro ficou mais um susto que todo? Então, eu... Esse tipo de coisa só acontece aqui no Brasil. Eu explicava, explicava, explicava. E eles entendiam o que eu estava explicando, mas não entendiam a dimensão, nem o tamanho do acontecimento, né? Então, depois que saiu uma nota no jornal de Toronto, que eles começaram a ver a dimensão do que tinha e começaram a se achustar, a mandar e-mail, a perguntar. Mas, assim que eu saí de lá, estava tudo tranquilo. Uma página inteira. Na verdade, nós tivemos que antecipar em 15 dias, porque Luísa estava na casa de uma família, e uma família no estrangeiro não leva a vida de exposição, como ela falou, aqui no Brasil se permite. E nós ficamos apreensivos de tê-la lá, sem um domínio nosso por perto. E a invasão, porque, num primeiro momento, quando começou a explodir no Brasil inteiro, a Rádio Canadá, de repente, ligou para mim e disse, olha, aqui é da Rádio Canadá, nós estamos querendo. E daí eu comecei a ficar apavorado e entendendo que, se eu não tomasse uma providência para protegê-la e proteger a família dela lá, alguma coisa poderia acontecer. E aí surgiram emissoras de televisão daqui, querendo que eu fosse para o Canadá para buscar com eles Luísa. E aí todo tipo de proposta e situação aconteceu. Então, eu e a mãe resolvemos, numa sexta-feira, que ela deveria voltar, conversamos com ela e disse, vá para casa agora, comece a arrumar a mala e silêncio, não vamos dizer a ninguém. Ela chegou na terça-feira de manhã, eu mantive dois dias escondida dentro de um hotel em São Paulo, eu, ela e a mãe, conversando, para mostrar, e a imprensa nacional toda me procurando e ela escutando. Eu dizendo, ela chega daqui a alguns dias e tal, e aí ela escutando o que era que estava acontecendo no Brasil, para poder ela, o susto, o temor, o medo, fosse se dissipando, para poder ela entender o que era que ia acontecer. E aí, quando eu dei a primeira entrevista na Rede Globo, no Bom Dia Brasil, que a pressão aumentou mais ainda, começaram as postagens de Bonner, Ronaldo, Adriano Galisteu, e aquele, um verdadeiro inferno, mas um inferno no sentido da mídia mesmo, comecei a entender que estava na hora de trazê-la para o mundo brasileiro. E aí, o Jornal Hoje começou a pressionar, e querendo, eu estava já no dia de mostrar que ela tinha chegado, aí eu disse, vai ser no Jornal Hoje. Aí, fizemos, e a coisa ganhou esse domínio. Eu digo sempre que um jornalista do Estadão me perguntou até quando eu achava que isso ia durar. E a gente sabe que essas coisas de internet se acabam rapidamente. Mas eu disse a ele que se chegasse a Semana Santa, era um milagre. Se chegasse ao Carnaval, estava ótimo. Mas vai passar da Semana Santa, porque já tem muitos compromissos, importantes, inclusive, até depois da Semana Santa. É mesmo. Olha, eu diria que eu ouvi vários motivos por que intercambistas voltaram. Doença na família, ou não. Mas eu jamais ouvi uma história de voltar por conta de uma situação... De um fenômeno da internet. De um fenômeno desse, né? E é interessante, porque, na verdade, me parece que foi muito espontâneo você. Muito. Ou também uma coisa de dar uma satisfação às pessoas. É, na verdade, o motivo de ter falado, né? Que eu discordei na hora da gravação com o publicitário, disse, está me parecendo um pouco exibido isso aí, dizer que a filha está estudando no Canadá. E ele disse, não, porque quem investe em educação não pode ser criticado. Só que eu recebi um texto, e na justificativa, porque estava toda a família, menos ela, que estava no Canadá. E aí, eu tinha que falar rapidamente, e a gente geralmente recebe um roteiro, um script, que nunca dá nos 30 segundos. Você tem que ir ajustando, acelerar o discurso e tal. E numa das gravações, eu suprimi o estudando. Na verdade, era menos Luísa, que está estudando no Canadá. E aí, eu, menos Luísa, que está no Canadá, e ficou... E já ganhou aí uns 4 segundos. Uns 4 segundos, e aí entrou. Aí, da hora que entrou no ar para a hora que explodiu, foi apenas um dia. À noite começou aquele negócio. E você levou um susto? Muito grande, porque eu não entendia. Eu até, eu confesso, por trabalhar na imprensa escrita e televisiva, eu nunca dava tanta importância à repercussão das redes sociais. Achava que tinha repercussão, mas não imaginei o quanto. Só que uma tucinã me passou pelas nossas vidas. Em todos os lugares, eu saía na rua e começava a ouvir aquele barulho da cobra. Aí, daqui a pouco, eu ia dizer, cadê Luísa? Aí, você está no Canadá, porque eu resolvi entrar na brincadeira. E aí, todo mundo começava a rir, a rir, a rir. E num final de semana, o que Lenine passou pela Paraíba, chicleta com banana, asa de águia, todos. Também animada a Paraíba, não? Muito. Não é animada? Então, tiveram 15 shows num final de semana só. E todos os artistas que passaram pela Paraíba brincaram com Luísa. Teve até um que fazia coro, eu dizia, e a Luísa está no Canadá, e aquela brincadeira. Parece uma chave do publicitário, do publicitário que engendrou esse comercial, essa coisa. É sensacional, ele vislumbrou de dela. Agora, a Mariana... É um buraco que ele vislumbrou, eu não sei. É, acho que não. Não, acho que não, acho que foi uma conjunção de fatores, isso que eu achei genial. É de aproveitar isso, ele não legou, ele aproveitou. Eu posso arriscar uma coisa, eu acho que você também não quis, quer dizer, você falou que ela estava no Canadá, você gostou de falar, exatamente para não parecer que ela estivesse fazendo alguma coisa ou não quisesse ir no comercial, em nome da sua família, você querendo proteger a sua família. Eu raciocinei muito rápido e muito curto, eu sou colunista social na Paraíba, eu trabalho para um público de luxo, vamos dizer assim, classe A, o prédio que nós estávamos vendendo era para esse público, esse público me conhece demais, faz 25 anos que eu atuo na imprensa paraibana, estou na televisão, conhecem a minha família, minha família nunca ficou escondida, não está se exibindo, não está em vitrine, mas me acompanha. E aí eu digo, foi por isso que eu reuni toda a minha família aqui, aí mostra assim, e estava faltando ela. Eu tinha que explicar. Aí eu tinha que dizer que ela estava em algum lugar, fazendo alguma coisa, não sei. Então, a tirada foi dele. A tirada foi dele, né, também, dele e do publicitário, foi uma... Mas me disse, Mariana Godoy, lá na Globo, ela disse, sabe por que está fazendo tanto sucesso isso, isso no auge? Eu disse, não, me explique, porque ninguém consegue entender, ela disse, porque foi uma meme que surgiu da pureza, ela não veio carregada nem de bunda, nem de peito, nem de crime, nem de nada para se expor. Você mostrou a sua família. Então, veio do bem, veio da pureza e o Brasil está precisando disso. Aí, naquela hora ali, me acalmou aquilo, eu achei tão bom, foi legal e é isso aí. Eu também vou preferir ficar com essa versão. Nós todos. E o intercâmbio? Foi bom para a Luísa, que voltou do Canadá e é bom de modo geral, as pessoas gostam. É fantástico, está crescente no mundo inteiro. E na minha geração, só iam os adolescentes. Só iam os adolescentes. E, enfim, ainda as pessoas vinculam muito ao adolescente, elas desconhecem o leque de alternativas existentes. Até para os adolescentes, há cursos novos. Quer dizer, aquele adolescente que quer alguma coisa relacionada a cinema, teatro, a música, engenharia, arquitetura, saber se realmente é a profissão que vai querer fazer. Esse tipo de programa já existe para o adolescente. Aí começou uma questão de trabalho remunerado, trabalho voluntário, turismo jovem, todo um planejamento de carreira, pessoas que estão querendo investir e se preparar para um mercado de trabalho cada vez mais difícil. O corporativo, os executivos hoje vislumbram essa possibilidade, porque também tem que ter a manutenção do seu mercado. E aí, aquela famosa melhoridade, a idade do ouro e etc., que também está descobrindo com cursos relacionados à cultura. E hoje o Brasil... Alguém me falou num curso de vinho, uma coisa assim, né? Tem um bárbaro na França, em Bordeaux, que você faz o francês e aproveita e conhece a parte de harmonizar os vinhos, então faz uma coisa ligada à energia. Você vai a vinhedo, essas coisas. Você tem só patisserie, só para conhecer queijos, gastronomia, enfim. Hoje, o leque é bastante abrangente, né? E são muito caros? Você tem uma variação de preço, né? Hoje também a classe C está crescendo muito com... Praticamente algumas agências consideram que 40% do seu movimento já vem da classe C. C. Você tem cursos hoje no Canadá, que custam 1.500 dólares, curso acomodação com café da manhã e jantar, durante quatro semanas. Você tem quatro semanas de programa. Você tem cursos na África do Sul, que está um destino crescente. E aí também aparecem os novos destinos, né? Os novos na África do Sul buscam o quê? Eles fazem em inglês, fazem programas de voluntariado, inclusive em grandes parques com os animais também. Eu tenho vários biólogos que hoje estão procurando esse programa de voluntariado para experimentarem esse tipo de proposta. Mas você tem Canadá, você tem Estados Unidos, você tem o Reino Unido, com programas com valores bastante acessíveis e também a possibilidade de pagamento em até 18 vezes. E tem a Austrália também. A Austrália e Nova Zelândia, para quem quer todos os esportes radicais, vamos falar da Austrália. Eu vim de a contrária, né? Eu vim para cá. E você veio para cá, né? E, enfim, a Austrália também é um destino cada vez mais procurado, está abrindo muitas possibilidades. E cada vez mais o brasileiro está percebendo como é que ele tem chances no exterior e o quanto o Brasil está inserido no contexto global. Então, esse também, assim, os cursos de graduação, certificados em business, em finanças, estão sendo cada vez mais procurados. Os MBAs, em que os alunos podem fazer estágios em empresas internacionais. É currículo também. É um investimento que é currículo. É um investimento cada vez maior, né? Hoje o Brasil manda para o Canadá. É o primeiro destino. Voltamos ao Canadá, mas eu diria assim, Estados Unidos em segundo lugar, Reino Unido em terceiro lugar. O Canadá em primeiro. O Canadá hoje está em primeiro lugar, com qualidade de vida. Antes de Luísa, depois de Luísa. Antes de Luísa. Luísa, lá dentro, mas antes de Luísa. O embaixador do Canadá, conversando comigo há algum tempo, há um mês atrás, ele me falou exatamente isso. O Canadá atingiu uma cifra de... Eles estão esperando 150 mil intercambistas no Canadá. Eles estão investindo para isso. E, na nossa época, só tinha mesmo. Era Estados Unidos, Suíça e Inglaterra. Suíça está crescente. Inclusive, hoje... Na sua época, quando, filho, Inglaterra? Fiquemos na... Por aí. Naquele padrão de Suíça. Suíça hoje está sendo procuradíssimo por conta da hotelaria. E os programas de hotelaria com estágios remunerados. Então, isso está criando uma grande expectativa, porque o Brasil precisa estar preparado e profissionalizado para os grandes eventos que vão acontecer. Então, isso realmente é um ponto bem importante. Nós, nesse final de semana, passamos o final de semana em São Paulo. Luísa fez duas palestras. Eu fiz uma, o irmão fez outra. Você estava numa feira de intercâmbio. No salão do estudante. No salão do estudante. Estarei lá na próxima, no Rio. Eu fiquei impressionadíssimo com o volume de pessoas interessadas e que vão de negócios. E a participação dela gerou outra palestra, que vai acontecer dia 19, em Recife. Então, o interesse em fazer intercâmbio é uma coisa impressionante. Não, cada vez maior. A nossa palestra, vamos estar participando do Salão do Estudante no próximo dia 20. O salão aconteceu em São Paulo, acontece no Rio. Agora acontece no Rio, acontece em várias cidades. E nós vamos falar exatamente sobre a internacionalização da carreira e o mercado de trabalho. Sim, Milton. É uma pergunta, evidentemente. Tem limite de idade e limite de capacidade social, de conhecimento? Nenhum. O mais pobre tem essa oportunidade? Nenhum limite. Quer dizer, você hoje, há cursos acessíveis para os vários públicos. Os cursos começam a partir de 7 anos de idade. Pais e filhos indo juntos cada vez mais. Aquelas mães que olham para a gente e dizem assim, não largo meu filho de jeito nenhum. Eu digo, mas não tenho o menor problema. Você fica num prédio ou ele vai ficar num outro prédio. E os cursos acontecem, como a gente já mandou famílias por seis meses. Enfim, os pais numa escola, os filhos na outra. É mesmo, a família. A família toda. E isso cada vez mais... Tem uma criança de 7 anos também para você mandar para o intercâmbio e eu morria de medo. Eu tenho uma que está se formando essa semana na área de cinema também. Mas com 7 anos. Não, ela começou com 8 aqui, com um programa de camp aqui no Brasil. Então a gente foi fazendo todo o planejamento. Aí ela passou uma semana, depois o outro programa foi com 12 anos, depois com 15, depois com 18. Aí foi se acostumando. Aí ela foi fazendo toda a preparação, né? Que é o que as empresas e a Belta hoje, que começou há 20 anos atrás com 7 empresas, hoje a Belta tem 70 associados, inclusive organizações internacionais. E o Brasil também hoje começa a ser procurado cada vez mais por todos os outros países, porque hoje já há o ensino do português, programas de turismo, de voluntariado, enfim. O Brasil hoje também é bastante procurado, né? O que eu achei interessante é que você pode aprender a história da arte moda na Itália, como pode aprender inglês em Malta, não é? Pode fazer high school na Nova Zelândia, faz tudo. Você pode fazer high school na Nova Zelândia, você pode fazer um programa de inglês com esportes, né? Hoje, você pode fazer o executivo que tem pouquíssimo tempo e que ele quer juntar com uma atividade de lazer, ele pode fazer um curso de imersão de quase 50 horas por semana, mas ele vai ter um tempo para jogar um golfe lá. Como também há hoje programas no Brasil. Se a empresa tiver necessidade, tutores vêm, mede-se a necessidade da empresa, a empresa não pode prescindir de, enfim, um grupo de 9, 10 executivos, e pode-se trazer o tutor que vem para dentro da empresa e organiza-se tudo aqui. E na área de cinema, teatro, música, as pessoas estão buscando cada vez mais coisas, né? E você já escolheu outro de China? Estou escolhendo ainda, mas já está programado, já vou fazer outro intercâmbio. E o governo do Canadá te convidou para ir lá como rainha, assim, princesa? Não, porque, enfim, depois de tudo isso... Não, porque o que divulgou o Canadá devia ter convidado, né? Não, eles têm um reconhecimento disso, e têm conversado, e vai ter oportunamente, está bem perto já de um acontecimento aí que a gente não pode ainda... Revelar, mas está nesse caminho, né? Está no caminho. Ele vai ser o rei do Canadá. Ele vai ser o rei do Canadá. Não, ele praticamente é o rei do Canadá. Com essa voz aí? Não, e ele vai articulando ali. Ô, Luísa, e você já ganhou dinheiro com essa história? Ah, um pouquinho, né? Um pouquinho. Porque vem aparecer e vem as pessoas querendo publicidade, esse tipo de coisa, dá para ganhar. E você já gravou, já fez publicidade? Ah, então, eu gravei a continuação, a continuação do edifício, né? E também outras coisas que surgiram, mas nada, assim, muito, entendeu? Só o que tem a ver comigo. E aí, você tem poder de escolha, assim, com ele? Então, só faço o que eu quero. Esse jeitinho suave foi perfeito. Adorei isso. Você faz aquilo que eu gosto disso, da ideia de fazer publicidade, aquilo que você acredita, né? É verdade. Eu nunca fui um sonho de pequena, ah, eu quero ser famosa. Nunca foi, surgiu do nada. Eu estava quietinha, estudando, e surgiu essa oportunidade. Então, eu não vou fazer alguma coisa que não tenha a ver comigo, não vou fazer alguma coisa que me deixe mal. Eu só vou fazer aquilo que realmente eu acredito. Muito bem. Nossa, que ótimo. Está lúcido, é lúcido. Não é? Está lúcido, né? Gostei mesmo. Isso mesmo, para não ter que se arrepender depois, para que é, né? Não, é claro. Você sabe que ela faz sempre as advertências. Pai, eu não vou fazer se quiserem isso. Eu disse, tá bom. Essa semana, a gente foi no... Acho que tinha o espetáculo de Fábio Assunção, lá em São Paulo, a Dutéus, que ele tinha feito uma chamada para ela na internet, dizendo que 43 mil pessoas já tinham assistido a peça dele, mas estava faltando a Luísa, do Canadá, que ainda não tinha chegado. Aí eu disse, no dia que a gente estiver em São Paulo, ele estiver em Cartaz, a gente vai lá. Aí fomos. Aí, quando chegou lá, no final, ela na saída disse, pai, eu não quero, depois do dia todo, tirando fotos lá no Congresso, eu não quero tirar foto, mas eu estou cansado, eu estou com uma cãibra. Não dá, Madora, aqui. Aí eu disse, tá bom, não vamos tirar foto. Aí, quando chegou lá, não teve como evitar. O próprio Fábio disse, não, eu quero tirar uma foto, eu vou botar no Facebook. Luísa, você voltou do Canadá, tá? Ele botou no Facebook, sou amigo dele no Facebook, ele botou no Facebook. Ah, é? Colocou? Então, aí, realmente ela diz as coisas e ela só faz, e isso eu tenho colocado para todo mundo. Ela faz, se ela quiser, ela vai fazer. Se não, aí se ela quiser, aí a gente vai conversar, para ver se vai ser realmente interessante. Porque também não é uma carreira, assim, que eu queira seguir. Então, eu não posso atrelar meu nome a coisas negativas. Não coisas negativas, mas não coisas que vão acrescentar na minha vida. E eu tenho ainda uma carreira, eu ainda tenho 17 anos, estou começando agora. Eu não posso. Imagina uma médica que fez qualquer coisa. Então, eu tenho que seguir um caminho. O último convite que chegou para o Leitura. Porque surgiu um convite para eu fazer Maria numa Paixão de Cristo. Eu jamais diria isso. Sem querer desmerecer nada, mas é uma coisa que eu não vou fazer nada mal feito. Eu não sou atriz. Então, não tinha a mínima condição. Com todo o respeito a Maria e até por respeito a Maria. Exatamente. E até por respeito a Maria. É, porque aí vai fazer mal feito, Maria vai ficar mal também. Eu acho que o depoimento dela como intercambista, eu acho que é bem interessante para as pessoas que querem, ou que ainda não pensaram, ou que tem algum temor de fazer um intercâmbio. E você vai ser o quê quando crescer ainda? Então, ainda não escolhi não, estou na dúvida. Médica, você acabou de falar. Você tem vontade de ser médica? Não, não, mas eu... Você falou no plano de hipótese. É assim, não, falei... Deixando um leque, está tudo aberto. Você não sabe ainda. Exatamente, eu falei na hipótese, porque eu ainda realmente não sei o que eu quero. Que bom, Luísa, mas está lúcida, é isso que importa. É, exatamente. Aí vai chegar a uma conclusão boa. Continuou a fazer os intercâmbios. A nossa australiana, Olivia Nassaris, falei certo, Nassaris? Eu falei certo, isso eu não sei se eu falei certo, eu vou ter que te perguntar. Não, Nassaris. Como é que chama a entidade? Icoporan? Icoporan, é uma ONG aqui, é. É assim mesmo? Uma ONG brasileira, é. E isso é o quê? Uma favela tour? Não, ao contrário, não. Não é favela tour. Assim, em Icoporan, a gente recebe, assim, voluntários da fora para trabalhar no projetos sociais aqui, no Rio mesmo. A gente tem mais de, assim, 30 projetos em várias comunidades. Vila Kennedy, Rocinha, Ilha do Governador, Coroa, e os voluntários trabalhar, assim, no creches comunitários, hortas, fazendo coisas de meio ambiente, dança, música, muitas coisas. E eu venho trabalhar como voluntária. E eles vêm já com... E você veio como voluntária? Em 2007. E o que foi que te pegou o coração? É assim, eu acho que três... Você se apaixonou aqui? Três dias depois, eu já estava apaixonada por Rio mesmo. Eu quis ficar. Nem era uma pessoa, era o Rio? Não, foi o Rio mesmo. E as crianças e o povo do Rio. Mas, assim, eu decidi ficar. Eu fiquei quatro anos ilegal aqui, fazendo o meu trabalho, assim, social, na Anchieta, na Zona Norte. Um lugar que chama Final Feliz. Chama Final Feliz? Final Feliz. Sim, a comunidade lá. Eu trabalhei com crianças lá quatro anos e depois, assim, eu fechei o projeto lá e o Felipe, o diretor do Icuporan, me chamou para ser o coordenador dos voluntários. E aí você explica, eles ficam sabendo lá que eles vão trabalhar o... É, assim, eles procuram o Icuporan na internet mesmo, assim, e eles podem ficar quatro semanas até seis meses aqui, fazendo esse trabalho. E eles, assim, escolhem qual tipo de trabalho. Pode ser meio ambiente, pode ser trabalhando com crianças, qualquer coisa. E a gente faz tudo para eles, buscar no aeroporto, faz orientação, a gente tem uma casa em Santa Teresa, onde eles ficam. Eu levo eles mesmo para o projeto, apresentar a coordenadora, assim, falar com eles, assim, sobre o trabalho, como viver aqui no Rio mesmo. É, acho muito legal. Mas não é, assim, a favela tua, para mim, é só, assim, sentando no jipe, tirando fotos, assim, de longe. Imagina, você acorda... Coloca a mão na massa mesmo. É, mas assim, você acorda domingo, assim, está de pijama, assim, lavando louça ou qualquer coisa, assim, todo mundo está tirando fotos de você. Não é, assim, não é conhecendo o povo mesmo. Eu acho horrível, é. E esse trabalho, por exemplo, com criança, aí a pessoa vai como voluntária para uma creche, para uma instituição? É, uma creche comunitária, assim, que existe, assim, nas áreas que são, assim, antigamente, assim, porque a gente tem essa coisa de pacificação agora, mas áreas de risco, a gente, assim, onde a prefeitura não bota, assim, creches públicos. E onde mais precisa, assim, mais solteiras, assim, tentando trabalhar, ganhar dinheiro, assim, precisa, assim, alguém para cuidar da criança. E quem vem mais, assim, dos Estados Unidos, da Austrália? Estados Unidos, Canadá e Austrália. É, muitos australianos. E eles gostam? Ah, muito, muito. A gente recebe esposa de 18 anos até, assim, eu acho que a pessoa mais velha, no momento, é 57, mas a gente já recebeu uma pessoa de 60 anos. É, para trabalhar aqui. Onde que eles moram normalmente? Assim, a gente tem uma casa, assim, em Santa Teresa, que cabe 20, 26 pessoas. Na realidade, assim, na alta temporada, a gente tem duas casas. Mas, assim, que a gente tem um gerente, assim, empregadas, e eles moram na mesma casa, assim, dormitórios mesmo. É, não é, é confortável, não é cinco estrelas, não é muito chique, mas, assim, é bem confortável. Sim, mas é limpinho, né? Que é o que a gente tem. Claro, claro. Ah, mas não é isso que a gente quer no hotel. É só eles que fazem bagunça mesmo, assim, na casa. Sim, é arrumadinho, tem uma caminha direitinha. Mas, é. Olivia. Bom lençolzinho, né? O que quer dizer Icoporã? Icoporã é, assim, a língua dos índios. É Brasil ou é? Dos índios, não, assim, dos índios, que quer dizer tudo bem. É, foi o Felipe. Você, então, está Icoporã. É, estou ótima. O que você gosta mais, Olivia? O que você fazia lá? Lá, na Austrália, eu trabalhei com políticos e sindicalistas. É, com professores e enfermeiras. Eu acho que sempre tive, assim, assim, eu sou, assim, a ovelha branca da minha família. Eu sempre gostei de fazer essas coisas, assim, projetos sociais. E aqui no Brasil, eu amei esse trabalho, eu quis fazer. E meu pai me achou louca mesmo, porque eu fiz faculdade e não veio aqui para ganhar nada. Assim, sem salário para quatro anos. E você via de que? Eu ensinei inglês à noite. No centro, é. Mas agora, agora eu estou bem. Agora você está contratada pelo Mielos, né? É. E seu pai faz o quê? Legal também. E agora está legalizada. Está tudo certo. Está tudo. Já apaixonou para completar? Já. Ah, então melhorou, né? Não vai dar detalhes? Não vai dar detalhes? Não, mas ele é lindo mesmo. Olha aqui, você falou aí que você virou a ovelha branca da família? Ovelha branca, é. Não entendi. Porque, assim, eu acho que meus pais são imigrantes na Austrália, né? Foi difícil para eles, assim, dar, assim, condições para mim, assim... E eles andam aonde? Grécia. Na realidade, é Típria, assim, onde teve uma guerra e eles foram para a Austrália. E meu pai, assim, ele quis me dar, assim, tudo, assim, eu fui para uma escola particular, eu fui a primeira que foi para a faculdade na minha família. E, mas, assim, no final do dia eu quis fazer alguma coisa que eu estava ganhando nada, né? O meu pai, assim, ele não entendeu mesmo, mas minha mãe, ela sabe, assim, como eu sou e ela me apoia mesmo, é. Você ensinou seu namorado a falar inglês? Não, ainda não. Ela está treinando português. Ela está aprendendo português, está certo. Depois ela já ensina inglês, né? Já está bom, já vive disso. Você fez a faculdade de que, Olita? Ciências Sociais e Políticas. Está bom. Está fazendo política, de alguma forma? É, assim é. Não é? Pode ser. Está certo. Para Chipre, para Grécia, agora ninguém quer ir, né, claro. Não, não é o destino. Mas tem a faculdade de Londres lá em Chipre também. É, mas ainda não é o destino para procurar. É, hoje um dos destinos começando, inclusive com o programa de voluntariado, é também a Índia, né, que está começando, o mandarim, que está começando, enfim, o idioma, então abre uma alternativa interessante. O programa de... Mas eu vi no jornal hoje, não sei qual jornal, não li direito, só li o título dessa nota. Que o mandarim, acho que é a primeira língua a ser aprendida no Brasil. Pois é, eles estão começando a fazer um livro. Porque eu não li direito, eu li a machete e virei a página. Eu li, eu li. Mas eu vi que o mandarim está bombando. Eu acho que tem uma questão com o mandarim. O mandarim é falado só em Pequim. Ah, é? Não, é só falado em Pequim, né? É, e ele... É, só em Pequim. Mas você tem uma procura por idiomas que antigamente ninguém... Quer dizer, qual é o clássico? Você tem... Inglês, hoje, no mercado de trabalho, já é considerado o primeiro idioma. Ninguém considera como o segundo idioma, né? Já é parte do currículo, né? Então, você... Hoje, você tem a procura pelo espanhol, francês, alemão, né? Que também tem um espaço bastante interessante. E as pessoas começam a abrir o currículo, porque qual é o país que você está negociando, o que internacionalmente é importante e como é que você abre possibilidades, né? Então, novos idiomas estão se abrindo da mesma maneira como os novos destinos. Pois é, eu queria voltar um pouquinho nos novos destinos, ainda mais no intercâmbio para pessoas com mais de 40 anos. Por nenhum interesse pessoal, imagina. Não, mas é porque é uma coisa que não é falada. Vamos confessar juntos. Não é uma coisa que não é muito falada. Você sabe que na feira lá em São Paulo, eu vi várias famílias se organizando. Ah, é? Várias famílias. Eles se organizando e querendo fazer uma... Porque para sair a família inteira tem que ter um planejamento muito longo até, né? É, mas na realidade, o que está acontecendo é que as pessoas, até com mais de 50, eu diria que eu aumento um pouquinho aí esse patamar. Melhor assim. É, essas pessoas estão primeiro descobrindo que é uma forma extremamente interessante de se fazer turismo, né? Segundo... É, tem um custo-benefício muito bom. Tem um... É. Essa é a verdade. Se você for pesar, quer dizer, você ficar com uma família, eu hoje tenho duas famílias que praticamente incorporam, estão incorporadas à minha vida. Uma no Canadá e uma na Inglaterra. Ah, Beatriz, você também foi uma menina do Canadá. Confesse. E de pertinho de onde ela estava, que é de Toronto. E uma outra família inglesa, que também há 11 anos eu fico hospedada durante o mês de janeiro, que eu estou acompanhando grupos, eu fico hospedada com eles. E aí as pessoas perguntam assim, mas você fica hospedada numa casa de família? Não é complicado? Não é estranho? E eu acho perfeito. Porque, assim, primeiro você não tem a coisa de um hotel, de você estar separada, você está convivendo com uma família na hora do jantar. Que se responsabiliza por vocês. É, na realidade, para as faixas etárias diferentes, as famílias são diferentes. Então, essa minha família, ela recebe, eu tenho a chave da casa, a chave do meu quarto, eu tenho duas refeições, café da manhã e jantar. E aí, assim, é um relacionamento que você não tem que chamar de mãe, de pai, nada disso. É, outro patamar. É outra coisa. Você chama de meu amor, né? Você chama de carinhosamente, né? Eu acho interessante também, porque os médicos, os geriatras, os... Todo tipo de medicina moderna, né? E diante do envelhecimento da população, defende que aprender uma nova língua. Abriram? Todos os seus sítios do cérebro ajudam a ter uma terceira idade mais saudável. Então, nesse sentido, é muito legal o intercâmbio para pessoas mais velhas. Porque você pode fazer um curso de vinho um ano, o ano seguinte... Nós tivemos um juiz fazendo isso. Vamos fazer a história da arte. Eu vim, vai continuar, né? Leida, quando ela fala de família, organizar isso, a economia brasileira, para um grande número de famílias, é muito difícil. Como é que essa gente vai poder se organizar para fazer um tour desse, pai, mãe, filho, etc. Mas você não precisa necessariamente ter a família inteira de uma vez. É, não é para todos, realmente. Eu acho que é assim... É uma questão de prioridade. Eu acho que é a abertura. Eu acho que é a abertura. Eu posso dizer, Lito, que eu planejei dos dois filhos já... Planejamento é fundamental. Quando nasceram, quando começaram na idade de escolar, o meu planejamento era com a minha mulher, era que quando chegassem aos 17 anos, o primeiro ia, em seguida, a outra ia. E eu tenho uma de 10 que vai. Eu fiz uma previdência privada, descontando bem pouquinho da minha conta mesmo, nem sei... Você se organizou hoje. Me organizei. Porque quando chega a hora, se não tem tudo, tem uma boa parte já guardada que você não tira ali. Olha, você tem toda a razão. Você me desculpe, me perdoe só aqui. Você tem toda a razão. Só que você, ao conversar lá fora com a gente, você já deu a sua biografia. O seu pai era uma pessoa formada. Você foi fazer direito, você resolveu fazer jornalismo. Você teve esta possibilidade. Eu estou falando para a grande maioria da sociedade brasileira, que tem sonhos, obviamente, de viajar, de conhecer. Claro, evidente. Claro. Agora, a economia é muito difícil. Mas hoje... Mas para todos, nada será para todos. Você tem razão. Essa é a verdade. Você tem razão. Agora, o que não é proibitivo em relação ao sonho. Porque, por exemplo, uma coisa que eu gostei muito e que algum ministro da Educação fez, que agora eu não vou saber qual, talvez tenha sido o Paulo Renato, mas eu não posso garantir, que foi, por exemplo, antigamente o Cefet, que era o curso técnico, todo mundo podia fazer. Então, uma pessoa fazia o Cefet, se dava bem e passava em primeiro lugar para o IME, para o ITA, uma pessoa de classe média alta. Aí, eles transformaram isso. Não sei nem se está funcionando ainda dessa maneira, porque eu não sou uma especialista em educação. Mas, por exemplo, o filho do porteiro. É interessante que ele seja técnico, porque o técnico tem um salário diferenciado no mercado. Entendeu? Então, você vai... Hoje em dia, uma grande parte da população estudou menos que o filho. É. Já há essa... É lento, né, o processo. O meu pai não era formado. Mas já vai caminhando. Ele tinha feito o primário. Mas já vai caminhando nesse sentido. Não, eu estou falando em favor, hein, gente. Não estou falando em favor. Não, eu entendi. Você só está querendo ampliar o leque. Eu acho que vai levar um tempo e nunca será para todos mesmo. O que ótimo seria se eu pudesse pegar minha mulher e meus filhos. Vamos passar... Então, ele falou sério. Vamos passar um tempo na Austrália. Pronto. Eu perguntei se tem bolsa. Mas, hoje, o que está acontecendo é o movimento mundial de mobilidade estudantil. Então... Passamos cada vez mais, hein? Sete bilhões, hein? Exatamente. Então, hoje, as universidades, elas estão fazendo acordos, estão fazendo convênios. Elas abrem oportunidade para que franceses venham para o Brasil da mesma maneira como brasileiros possam ir para a França. Essas pessoas que vêm através da Equipurag, são pessoas também formadas? Algumas, não. Algumas, sim. Algumas, não. Mas, assim, a maioria das pessoas com 18 anos, 19, 20, vai para a faculdade. Mas está tirando, assim, um ano de férias. É, um ano de férias. É, de dia. Mas estão no caminho da universidade. É, tem. Mas, assim, eles trabalham mesmo, assim, no McDonald's e qualquer lugar para, assim, guardar o dinheiro mesmo e pagar, assim. Eu acho que a base dessa... isso que ele falou é interessante. O guardar um pouquinho, que a gente não tem. O planejamento, né? O Brasil não tem muito isso, né? Meu filho fez isso. Seu filho fez. Mas, na sua casa, todo mundo estudou muito. É, é. Meu filho saiu um belo dia e falou assim, vou viajar. Vai para onde, meu filho? Vou viajar. Saiu daqui, pegou um avião, desceu em Portugal, para a Espanha, Europa toda, foi bater em Londres. Onde nós, algum tempo depois, montamos uma peça. Está vendo? É, eu fiz a mesma coisa. É o planejamento. É o planejamento. É o planejamento. É bacana isso. É uma coisa que a gente vai ter que aprender. Ou se puder te ampliar. Já sabe. Meu pai nunca faz. É aquele aluno que chega e diz assim, eu quero fazer pós-graduação. É, porque eu me acaso exigir isso. Aí você diz assim, então seu inglês está perfeito. Não. Não está. Então vamos começar um pouco. Vamos planejar o que você vai fazer. Só para fechar esse bloco, quando a língua, a segunda língua, por exemplo, o inglês, não é perfeito, é possível fazer essa viagem? Claro. Desde zero. Eu cheguei aqui assim, falando nada. Não falava nada. Nada, nem obrigada. Nada. Nada, nada, nada. E hoje está aí. Comunicação perfeita. Luísa foi falando. O irmão, não. Zero. Não sabia. E foi para o Canadá também, irmão? Foi para o Canadá também. É uma tradição. E ele voltou. Voltou. Ele voltou. Antes Luísa ia. Como é o nome do irmão? É, Gerardo também. O Gerardo? Ele contou a história. Não, o Gerardo não está aqui porque ele está no Canadá. É o próximo prédio. É o próximo prédio. Intervalo, a gente volta já já com o nosso queridíssimo Oswaldo Mantinei, que hoje está caradíssimo, não sei por quê. Está ouvindo. Você não quer fazer nenhum intercâmbulo? Não quer viajar para não dar nenhum. Como diz o nosso Rodrigues, a partir do meio eu já tenho saudade do Brasil. Nós vamos viajar então com o Oswaldo pelo trabalho dele, ok? Ficamos combinados assim. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, então, ele, Oswaldo, está bombando aqui no Twitter, você e Luísa, o destino mais procurado é o Canadá, eu quero ir para o Canadá. Oswaldo Mantinei, que você é um espetáculo, eu também acho. Obrigado. Minha Matos, Imperatriz na Maranhão, eu acho, eu também acho. Ok. Como vai, espetáculo? Tudo ótimo. Estamos lançando esse... CD novo. Esse CD aí, o de passagem, é um passaporte nosso... Para o Canadá. Para o novo tempo. Para o novo tempo. O tempo da internet, da comunicação quase que absoluta e interativa. Até um tempo atrás, o artista era muito individualizado. Então, você tinha uma peça de Mozart, tocado por Mozart. Até quando, do ponto de vista orquestral, era ele que fazia. De uns tempos para cá, essa solidão diminuiu. Você chegava a artistas da música popular, que tinha o cantor, o compositor, o arranjador, o cara que fazia a regência. Até que chegamos no cinema, que já é uma arte completamente coletiva, que essa individualidade se dissipa ou se soma. E aí vem a internet e permite que o público participe da tua obra. Aí abre um novo tempo, com outro paradigma, outro parâmetro. Como assim, participa dessa obra como? É isso que a gente está fazendo nesse disco. Fizemos já o primeiro concurso e vamos entrar no segundo. O primeiro é o concurso de clipes sobre a música Eu Quero Ser Feliz Agora. Agora abrimos um concurso, as pessoas podiam se inscrever de tudo quanto era lugar do mundo e davam o seu ponto de vista. Quer dizer, cada videomaker lá dizia como ele via aquela música, como ele enxergava aquilo. Botamos um júri muito competente, muito bacana, com o Rodrigo Fonseca, crítico de cinema do Globo, o Paloma Duarte, atriz, o Paulo Mendonça, diretor do Canal Brasil, o Paulo Fontenelle, que é cineasta e fez o Locke, Jorge Brennan Jr., documentarista, e esses caras julgaram esses. E nós premiamos com 30 mil reais, dividindo assim, 15 mil o clipe que o Júri escolheu. Até foi um clipe chamado Para Ti, sobre essa música Eu Quero Ser Feliz Agora. Foi realizado por João Fernando Maciel e Igor Carvalho. E demos 15 mil para o mais acessado no YouTube, que foi um clipe chamado Uma História de Amor, realizado por Luciana. Então a gente teve, sobre essa música Eu Quero Ser Feliz Agora, desse disco de passagem, visões as mais diversas. É impressionante como essa sensação que a gente sempre teve, de que compõe uma canção e cada um ouve diferente, agora foi ampliada, porque agora cada um ouve diferente e formula o seu vídeo, mas assim a gente recebeu coisas mais lourcas. E mostra que viu de termina. E mostra, e coisas muito interessantes, pontos de vista diversos. Então você vê que você deixa de ser um artista que é início, meio e fim da tua obra e você passa a ser um motivador de outras obras. E estamos lançando agora um segundo concurso, agora abrangendo todas as músicas do disco de passagem. Daqui a 15 dias, esse site já vai estar no ar. Chama-se Prêmio Ana Botafogo de Dança. Eu estava conversando, eu sou muito amigo de Ana há muito tempo. É uma pessoa que eu tenho muito afeto pessoal, mas tem também uma gratidão como brasileiro, porque Ana Botafogo, como o Tom Jobim, como o Niemeyer, nos salvou do terceiro mundo para sempre. Nos tornou chiques e tal. E a Ana estava na minha casa dizendo que o sonho dela agora é abrir espaço para quem vem aí dançando. Ora, o Brasil não é só o país da música, do futebol, o Brasil é o país da dança. Um país múltiplo, enorme, interessante. Então nós vamos lançar agora, daqui a uns 10 dias já vai estar no ar, no site oswaldomontenegro.com.br barra concurso. Se o cara entrar agora ainda não vai estar lá, mas daqui a algum tempo, em 10 dias vai estar lá. Premiando, cada um que dançar da sua maneira, sob qualquer música do nosso disco de passagem. Como o disco é muito variado ritmicamente, e o Brasil também, a gente achou que o disco se presta a isso. Então o cara pode se inscrever, por exemplo, com uma coreografia coletiva, ele pode se apresentar com um paddê, ele pode fazer sozinho. Então a gente quer ver essa ideia de você interagir com o seu público de forma real se multiplicar agora. Então está uma época de empolgação, de você se sentir parte desse novo tempo de uma maneira, vamos dizer assim, pra valer. Acabou aquela coisa passiva. O público, na verdade, ele tinha quase que uma atuação escondida, né? Porque ele recebia a tua arte, depois ele cochichava ou aplaudia ou dizia pro amigo, eu gostei. Agora não, ele vem e diz, ele vem e você sabe agora pela internet o que acharam de você o tempo todo. É muito interessante isso, né? E é muito bom, inclusive, pro equilíbrio emocional, né? Ou desequilíbrio, de vez. Não, eu diria, foi equilíbrio, porque o artista vem e cantava ali no Canecão e todo mundo que foi ao Canecão gostava de você. E você se esquecia de pensar e todo mundo que não foi, que te odeia, hã? E agora você sabe. Agora na internet você fica sabendo disso. E agora você cruza com os artistas e você vê que as leituras possíveis da sua canção, às vezes são até muito mais interessantes do que você pensou. Pô, foi uma coisa linda esse concurso de clipe, você não tem ideia. Somou, né? Você acha que acrescentou. Acrescentou demais. Primeiro que funciona também como uma forma de divulgação muito potente, né? Foi uma ideia de Camila Pistori, que é uma história de imprensa brilhante, que você faz com que as pessoas lidem com a sua obra. Lidem do ponto de vista artístico, que elas estão criando sobre a sua obra, e também porque elas vão mandar para os amigos delas, porque elas querem que conheça que essa obra passou a ser delas também. Então, é como se agora... É, eu acho legal, mas eu acho que precisa de ter, do outro lado, um artista generoso ao ponto de gostar dessa co-participação, dessa co-autoria. Você tem que abrigar. O artista mais... É isso que ele está botando, está botando isso aqui. Jura? Ah, os mineirinhos aí se falam. Agora, nesse novo tempo, nós temos a fase em que, graças a Deus, acabou o fodão. Ninguém mais é um artista... Rodão, né? Ninguém vai ser um artista capaz de gerar com a sua obra uma coisa monolítica. Quer dizer, é demais e pronto, como Mozart, por exemplo. Agora você faz parte, o que você pode fazer é ser um iniciador, você pegar e botar um fogo, mas quem propaga esse fogo são todos os outros. O maior exemplo disso é o cinema. O cinema, se você olhar com saúde mental, ele te ensina que ninguém faz mais nada sozinho. Van Gogh fazia sozinho mesmo, para valer. A gente não. Então, por isso que eu digo que é um passo para a saúde mental, porque a gente sente que não nos é mais possível ter uma grandeza nesse nível e, sim, ter uma vida interessante de se juntar a outros artistas agora, obrigatoriamente. Então, eu tinha acabado de fazer um filme, tive essa experiência maravilhosa do coletivo. Então, isso agora na internet se estende a um nível inacreditável. Eu tenho, sei lá, 800 parceiros agora, só no concurso que houve, e, se Deus quiser, vou ter 8 milhões nesse próximo, porque, pô, todo mundo pode dançar do palco ao suí. E, ao mesmo tempo, eu quero que esses concursos retratem essa diversidade brasileira como a nossa maior força. É incrível que um país tão diferente, ele seja tão semelhante. Então, a gente poder botar em concurso, dentro da arte, você imagina ver um cara dançando do Rio Grande do Sul, um cara dançando da ilha de Marajó, a tua canção. E, conversando muito com a Ana Botafogo sobre isso, como ela é uma bailarina nitidamente clássica, que se abriu para oito gêneros, ela já descobriu o samba, né? Ela vai botar um júri que seja, ela vai escolher esse júri e esse júri vai ser completamente aberto. Vai ser um júri sem preconceito. É uma abertura que ela deu na carreira dela, né? Ela se permitiu. Ela se permitiu e, ao se permitir, isso eu acho muito bonito. Pois é, ela foi generosa e dividiu. Ela dividiu, porque ela é uma especialista, ela é o que a gente pode falar do tal do virtuose, né? E, quando a Ana foi para uma escola de samba e dançou, ela está dizendo que, no Brasil, esse ponto de vista técnico, ele tem que ser completamente flexível, né? Porque quem é que pode dizer que um violinista clássico tem mais técnico que o cara toca tamborim na mangueira? Ninguém pode dizer isso. O Brasil, ele traz uma outra visão técnica das coisas. Não é falta de técnica, é uma outra técnica, que a gente não pode deixar uma opressão de ideia clássica, a Ariana, né, de estrutura europeia, nos impor, né? Então, achei a Ana muito bacana, muito generosa nisso. E, vindo de uma barulha na clássica, essa abertura, eu quero que o cara que dança hip-hop, mande o capoeirista, o cara que dança e nunca cursou escola nenhuma, ou clássico, ou contemporâneo, essa vai ser a ideia do próximo concurso. Na verdade, você arranjou um jeito de ampliar aquele grupo que você já tinha. Exatamente. Eu sempre tive a sua paixão. Porque sempre o João do Montenegro tem, assim, todo o espetáculo, né, no palco tem um monte de gente. É sempre um monte de gente. Isso. E atualmente... Se não demonstrasse tanta idade, eu diria que ele é uma Kombi, né? Eu tive uma Kombi. De gente. Mas eu acho que tinha que dizer que é uma vã para ficar mais moderna. É. Que nem o Merescal falou. O Merescal falou assim, eu comecei na Bossa Nova, era só um banquinho e um violão. Aí eu subi na vila e agora são dois banquinhos os dois. João, você se mostrou muito generoso. Quando você propõe que o seu trabalho seja repartido, seja refeito, refeito, enfim, vida que segue, você é muito generoso. Mas eu, lamentavelmente, eu fico pensando do outro lado, o aspecto legal. Como é que alguém vai pegar uma música sua ou uma dança e vai reproduzir essa dança quando você tem os problemas legais do país? De direitos autorais, etc, etc. Não, não tem nenhum problema. Nós vamos botar um site onde ele pode baixar aquilo. Ele pode pegar no YouTube, escondido de mim. Não vou ficar nem um pouco chateado. Isso não sei que é generoso. Se ele baixar... Eu estou falando é o geral. Agora, cada vez mais a fronteira do direito autoral, ela está mais tênue. Ninguém mais... Não existe, por exemplo, que eu falei até com o meu advogado, direito autoral de ideia. Agora, a obra que ele vai realizar é dele mesmo. Apenas vai ser sobre a minha música. O que eu não posso me forçar... Mas ele pode exibir isso? A gente vai exibir isso para ele. Porque um dos objetivos do concurso, além de dar uma grana para o cara, porque às vezes com essa grana, você ou dá um prêmio para quem já tem, ou você possibilita que o cara, por exemplo, que fez o clipe, que não tinha grana para fazer o próximo clipe, compre o equipamento dele. Então, é preciso premiar com grana, mas também a gente procura dar visibilidade para essa turma. Nós vamos exibir os vencedores dos clipes, por exemplo, em algumas televisões que a gente está se apresentando, entrou na programação do Canal Brasil. E, às vezes, também, fazer com que esse cara tenha contato com pessoas daqui. Às vezes, ele é de fora do oeste, do Rio de São Paulo, e trazer para o cara... Eu, por exemplo, peguei um cara que não ganhou o concurso de clipe, ele foi o segundo mais votado, e já encomendei um trabalho para ele, porque eu gostei do trabalho dele. É, mas na realidade, tem toda uma organização e uma estruturação dentro do projeto que está sendo feito, né? Muito grande, dá um trabalho. Entendeu? Então, ele está doando, mas também as coisas estão dentro de uma visualização implementada por vocês, né? Eu acho que não é só a generosidade. Existe, primeiro, o tesão de você ter essa interatividade, e, em segundo lugar, um aspecto forte de divulgação. É, abre a porta. Você abre a porta, uma galera está manuseando... E é uma troca interessante, né? Agora, também tem uma consciência de desfazer a ideia compacta de grande obra. Ter uma ideia real, aí sim, eu acho que é humilde, de que nós estamos aqui apenas para ser interessantes e causar uma certa motivação. Como se estivéssemos voltados para aquele início na antiguidade, como as pessoas se reuniam para fazer arte, para ter, por exemplo, um ritual na hora de um enterro, de um casamento, comemorar a lua nova. Assim surgiram os primeiros... Ou para desabafar. Nós estamos aqui para isso. Deixamos a Catedral da Arte para esses grandes, para os Mozart, para os Beethoven, e estamos aqui com a única função de sermos interessantes e interagir. E vamos ter que ir para o intervalo, interagindo ou não. Então, vamos interagir com Oswaldo Mantineu, que vem acompanhado de Madalena Salles, na flauta. E tudo que eu consegui identificar da letra que escreveram aqui é Kaique. Kaique Vandera. Vandera. Kaique Vandera e Madalena Salles. Nos teclados. Nos teclados. Vamos interagir também. E Madalena Salles, na flauta. Vamos interagir com ele já já ali no nosso... No nosso Sem Censura Music Hall. Não é para interagir? Então, vamos enlouquecer. A gente volta já já. Isso é só no programa da TV Brasil. Ó, o intervalo estava animado. Ó, a gente vai ficar o caminho inteiro. Estamos aqui falando dos intercâmbios. Eu fiz uma camisa para o Murilo. Da Luísa no Canadá. E estamos nos preparando para ouvir Dom Oswaldo aí, com o auxílio do Sousa de Madalena Salles e de Kaique Vandera. Tudo bem? Olá. Nada. Vamos. E o que vai ser? O que vai ser, mestre? A vida quis assim. É do discurso. Então tá. A vida quis assim. Não sei o que vai discordar. Me fale das andanças, ex-amor Dos melhores momentos que passou Me fale que eu vou te falar Dos meus Eu tenho todo o tempo pra ouvir Os melhores momentos que eu vivi São todos que passei ao lado teu Eu tenho toda a vida pela frente Eu tenho toda a vida pela frente E vou viver da forma mais urgente Quem sabe um dia um dia eu pare de te amar E mesmo que isso possa acontecer Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim Você viver feliz longe de mim A dor rindo da minha solidão Se alguém vier pedir o meu conselho A gente não aprende no espelho A gente vive e sofre pra aprender E cada amor é tanto e diferente A vida insiste em dar esse presente Comece o dia amando Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração? Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração? Que pena que a vida quis assim Você viver feliz longe de mim A dor rindo da minha solidão Eu vou sentir saudade de você Que culpa pode ter o coração? Se alguém vier pedir o meu conselho A gente não aprende no espelho A gente vive e sofre pra aprender E cada amor é tanto e diferente A vida insiste em dar esse presente A vida insiste em dar esse presente Comece o dia amando mais você A vida insiste em dar esse presente Comece o dia amando mais você A gente vive e sofre para o dia amando mais você Vamos para onde der, quiser e puder A CP4 está no Rio Estamos, atendemos o Brasil todo E estamos bem lá na Paraíba? Sim, a sua coluna vai bem Porque você fica atrás de Luísa Você está escrevendo? Hoje, antes de vir para aqui, em São Paulo, manda, se orienta, recebe e tal. Mas, na verdade, é a Paraíba que está aberta, de braços abertos, para receber o Brasil inteiro lá. É isso que a gente quer. Ótimo, está certo. E estamos abertos para receber todos, todo mundo para ver o filme. Claro. Para ele ficar em cartazes muito tempo. Sim. Está em cartazes, Rio? Rio, em 15 capitais. 15? 15 capitais. Está bem, está bem na fita, hein? Está muito bem. Está bem, seu padre? Obrigado, obrigado, Leda, pelo seu carinho. Obrigada a você. Assista, assista o filme. Valorize o filme brasileiro. E faça trabalhos, né? Receba os estrangeiros para ajudar por aqui. Não é, Olívia? É. Olívia. Uma moça de... Grega? Grega. Uma grega via Austrália para o Brasil. É mole ou quer mais? E vou pedir para você encerrar para mim, Oswaldo Montenegro, Madalena e Kaique. Pode ser, linda, linda. É bem Oswaldo Montenegro, linda. Está no disco, está no disco. É uma canção linda do Mongó. Está aqui, olha. Está no... E agora, um outro disco novo, então. Então tá. Então, boa tarde, boa noite. Até amanhã. Às duas da manhã, represa, hein? Avisa para todo mundo que tem insônia que você conhece, ok? Valeu. Vai lá. Velhos amigos vão sempre se encontrar Seja onde for, seja em qualquer lugar O mundo é pequeno, o tempo é invenção O amor desfaz na tua mão Nada passou, nada ficará Nada se perde, nada vai se achar Põe nosso nome na planta do jardim Viva em você e você dorme Viva em você e você dorme